Estaremos contigo, tu és minha paixão Não importa o que digam, sempre levarei comigo Minha camisa vermelha e a cachaça na mão O gigante me espera para começar a festa Você me deixa doidão Inter do meu coração Inter, estaremos contigo, tu és minha paixão Não importa o que digam, sempre levarei comigo Minha camisa vermelha e a cachaça na mão O gigante me espera para começar a festa Você me deixa doidão Inter do meu coração